Música Bora Tá bom? Boa tarde Agradecer a presença do vereador Luiz Santos Dando continuidade Na audiência pública das leis Orçamentárias A Fernanda Buratini não pôde Ser presente, Secretaria De Comunicação Conseguimos a agenda com o secretário Márcio Carrara da Secretaria de Educação Vamos pedir para o secretário poder Iniciar a apresentação Secretário, você tem um compromisso também em São Paulo Então a gente vai Dar continuidade aos trabalhos Obrigado Boa tarde Aqueles que nos acompanham aqui Vereador Caio Que preside esta sessão Vereador Luiz Santos Todos aqueles que nos acompanham também Pela TV Pelas mídias sociais Faremos aqui a apresentação das metas e prioridades Para a LDO 2024 Da Secretaria da Educação Do município de Sorocaba Primeiro ponto aqui Já está na tela aí? Qual que aperta o botãozinho aqui? Esse botãozinho? Primeiro Isso Primeiro ponto que nós temos aqui É o programa 22021 Educação humanizada inovadora Nós temos um total geral Para 2024 De 785 milhões Nós temos aí Corrente 745 Capital 39 Os nossos indicadores Do IDEB Do quinto ano A nota é 6,2 E o índice futuro Ou seja, aquilo que nós esperamos atingir É de 6,5 Quanto maior aqui O índice Melhor Para o município Nono ano A nota atual É 6 A nossa meta Para 2024 É 6,5 Aqui também Quanto maior Melhor E o percentual 6,6 Nossa meta é 3,2 Quanto menor Melhor aqui Próximo slide Nós temos As ações Então ação Construção de unidades Escolas Ensino fundamental 32 milhões De investimento Unidades Que nós Dispomos É 58 E desejamos Chegar na metafísica De 60 Construção de escolas Infantis 2 milhões Nós temos aí A meta De Ah, tá Estou só lendo Então As unidades Que nós Pretendemos chegar É 131 Nós temos 120 Mais 11 Que serão entregues Nós vamos chegar a 131 Atendimento educacional Especializado 5 milhões Vaga para os alunos especiais Unidades 778 É a nossa meta De atendimento Educação de jovens e adultos 65 mil reais Investidos Porque a gente já usa A estrutura da Secretaria de Educação Alunos atendidos 240 Apoio técnico pedagógico Ensino fundamental Nós temos aqui Um investimento De 1 milhão e 300 A adequação da formação docente Não é 1 milhão não É aqui É que está em milhão Percentual 98 Por quê? Aqui dá quase 100% Porque ainda tem alguns professores Que estão na linha antiga E o apoio técnico pedagógico infantil 300 A adequação de formação docente Percentual 98 Nós temos aqui A ação Manutenção dos servidores administrativos 640 milhões Aqui a despesa de caráter continuado Aqui já está incluído A folha Do RH da Secretaria de Educação Que corresponde a quase 60% Do nosso recurso Transporte de alunos 9 milhões 4.500 alunos transportados Ensino superior Apenas 3 alunos transportados Um investimento de 5 mil Transporte de alunos infantil 21 milhões 100 alunos Transportados E nós temos aqui Alimentação escolar 72 milhões de investimento O percentual é 100% Porque a meta atingida aqui É de 100% A merenda cobre todos os alunos Só corrigindo aqui O transporte dos alunos É 21 mil Depois nós temos No segundo A transparência Que são as principais áreas De atuação Então nós temos A tabela do custeio Principais despesas Recursos humanos Alimentação escolar Limpeza Segurança Gestão compartilhada E convênios Onde está o terceiro setor Fundo rotativo escolar Manutenção geral Rossagem Uniformes escolares Transporte escolar Projetos pedagógicos Impressoras E a educação De jovens e adultos Esses são os primeiros Os principais custeios Que são os regulares Mês a mês Na Secretaria de Educação E os principais investimentos Estão em construções Jardim Amália Parque São Bento Renata Cabrerizo Nós temos também O Parque São Bento Em duas ruas diferentes Na Alcino E na Isidro Que são creches Na região do Éden Jardim dos Pássaros Jardim Itália Depois em outra região De Sorocaba Vilagem Milânio Cresce Monte Rei Cresce Júlio de Mesquita Cresce Alpes Cresce Santa Rosa Cresce O Conecta E A Acessibilidade São esses os Os investimentos Que nós temos aí Na Secretaria da Educação É isso Tem algum questionamento Posso Pode fazer o questionamento Vereador Oi Só um minuto Estou fazendo a apresentação Da LV Um minutinho Já dou um retorno Imagina Foi encaminhado primeiro Então Mas hoje não era Sua secretaria Então Vocês precisam me dar um tempinho Que eu vou imprimir lá Para entregar para os vereadores Ah ok Eu Nós conseguimos A alteração da agenda Porque a secretária Fernanda Buratini Não pôde estar presente Então nós conseguimos A alteração E já iniciamos os trabalhos Foi avisado Ela vai imprimir A apresentação foi feita Ela vai imprimir E a gente já A senhora já faz os questionamentos Então vamos começar Secretário Como é que o senhor está O senhor explica As ações do Ministério Público Com relação A tanto a compra do prédio Que nós já discutimos muito aqui Que o senhor sequer visitou O prédio do Campolim Para fazer aquela compra milionária Que está no Gaeko E agora Essa Esta representação Do Ministério Público Com relação aos A compra dos robôs Que não são robôs A compra milionária E superfaturada Eu conheço Lendo o processo Do que eu pude ler Do processo Que é público Indiciamento O pedido de indiciamento Da senhora secretária Senhora promotora Cristina Palma As empresas Porque eu fui presidenta Queria colocar para o senhor Que eu fui presidenta Da comissão Da CPI Da merenda Existiam núcleos De corrupção No estado de São Paulo Em outras cidades Com a venda De merenda E as empresas Da merenda Vereador Luiz Santos Também Se miscuíram Em limpeza Venda de materiais Didáticos E assim por diante Em outras cidades Em outras cidades Havia A mesma forma O mesmo tipo De material E houve cassação De prefeitos Houve cassação De prefeitos Secretários De educação E assim por diante E essas empresas São as mesmas Que estão passando Aqui em Sorocaba Que passaram Em determinadas regiões Inclusive Essa Esta outra Com a compra De 40 milhões Que o senhor fez De material Mas ainda Voltado para a questão Da robótica São as mesmas empresas Que simulam Superfaturam materiais Simulam licitações Que não são verdadeiras Nesta da compra De 40 milhões Tem uma que apresentou Mil reais a menos Que a outra E aí houve uma licitação Em tese Houve uma licitação O que o senhor explica Dessas compras Inclusive Muitas delas Sequer foram Aprovadas Ou debatidas Minimamente No Conselho Municipal De Educação Registrar só a presença Da vereadora Fernanda Seja bem-vinda Vereadora Iara Vereador Fausto Pérez Já havia mudança De Registrando A presença de você Sem aviso Nós tínhamos que voltar Às 15 horas Pode ir Posso responder? Pode, pode Bom, boa tarde Aos demais vereadores Que chegaram Vereadora Fernanda Vereador Fausto Com relação A pauta de hoje Só complementando Que a questão Que a vereadora Iara Levantou Também não aconteceu Numa época Da prefeita Jaqueline Que eles apoiavam O governo dela O Conselho de Educação Não se pronunciou A respeito da compra Daquele monte de livros Inclusive De temas E títulos Totalmente inadequados Para a educação E ele não se manifestou Então Não é Nada de Usar esse argumento Aqui Que o Conselho Não soube Porque lá Atrás Foi a mesma coisa O Conselho Não opinou Não participou E disse que Não tinha Não tinha como Quanto foi Que eles fizeram Eles fizeram isso Eles participaram O Conselho Então Não Estou dizendo O da Jaqueline Sim Vereador Não Que não foram chamados Então o E da Jaqueline Também E eu não vi vocês Eu não vi vocês Se questionarem A primeira pessoa Que denunciou os livros Lá na Arena Foi eu Fui eu Fui eu Fui eu na tribuna Foi lá Fotografei e denunciei Foi eu na tribuna Foi feito errado No governo Agora vem Por que o Conselho Também não se posicionou Foi feito errado No governo da Jaqueline Porque não se programou Para se gastar O que tem que se gastar Com educação Sim nós sabemos Foi uma situação Que ocorreu lá Lá ocorreu Agora o Conselho Não se pronunciou Por que Teve até CPI Aqui nessa casa Por que ele não se pronunciou Já que Estava ligado a vocês Era basicamente Um governo esquerdista Apoiado por eles Aqueles livros Foram comprados No final do ano No governo da Jaqueline Todos nós criticamos Eu fui na Arena Multius E errado naquela época Errado agora Com argumentos Vocês usando Então não veio a cobrar Que o Conselho Tinha que ser avisado Vocês usando o argumento Precisa gastar Tem muito dinheiro Tem muito dinheiro Para programas específicos Formação de professores A senhora já foi do MEC A senhora sabe Programas desta classe Agora vai dizer que Porque não tem Vamos comprar porcaria A senhora já sabe Que é um travamento Do próprio MEC Da destinação Do recurso Imagina Que argumento agora Tem muito dinheiro Para a educação Tem tanto que se investir Em educação Hoje Secretário Secretário A gente tem recebido críticas Está aberto Teve problemas Com relação A pandemia E tudo mais Mas que alunos Chegam hoje Estavam no primeiro ano Está contando Cinco minutos Estavam no segundo ano No segundo ano No terceiro Ficaram em casa Com a pandemia Que de fato Não houve Aulas online E aí Chegam hoje Até para as escolas Da própria prefeitura Para o sexto Sétimo ano Absolutamente Enlafabetos Eu sugiro para o senhor Gastar um recurso Mais do que necessário Para o investimento Nessas crianças Com professores Dando aulas Extra classe Tentando recuperar Essas crianças Que sofreram Esse atraso Tremendo na pandemia Então chegam Para o sexto ano Sétimo ano Absolutamente Sem saber ler Escrever Essa é uma pontuação Que os professores Da própria rede municipal Estão fazendo Nas escolas do município Que tem o fundo de dois Dão uma sugestão Para o senhor Gastar dinheiro com isso Recuperação extra classe Contratação específica De professores E dar uma explicação Para esses gastos milionários Não vem com esse argumento De que Não tem muito dinheiro Para gastar E não tem como gastar Pelo amor de Deus É um argumento aqui Que eu tenho escutado Da base do prefeito Nessa casa Que é um espanto Um espanto Boa tarde Secretário Gostaria de saber Até pelo representante Da comissão Da LDO Que está presidindo Nós tínhamos Outras pastas agora O que houve a mudança E por que nós adiantamos O horário Secretário da Educação Importante que vem É mesmo que tendo Toda essa questão Dos escândalos Como a vereadora Eara muito bem pontuou Do superfaturamento 26 milhões de reais Para quem está em casa Nós temos a pasta da cultura Que para o ano 2023 Ela só A pasta da cultura Ela vai ter um orçamento De 12 milhões de reais Para a cidade toda Se a gente pegar Do esporte Não chega A 24 milhões E nós tivemos A compra De um kit De robótica No valor De 26 milhões E aí é importante Toda essa questão Que está acontecendo Inclusive O pedido Do MP Da promotora Cristina Palma Promotor Eduardo Onde estão discutindo E pediram O bloqueio Dos bens Do prefeito Rodrigo Manga Assim como Afastamento Do secretário Eu não sei Como anda isso Gostaria dizer Que é muito ruim Temos na nossa cidade A utilização Do dinheiro público De uma forma Que levante Que traga Essa investigação Da utilização Do dinheiro público De forma irregular Porque o que nós queremos É que as crianças Tenham professores Tenham auxiliares De educação Tenham salas Que não estejam mofadas Infelizmente Isso está acontecendo hoje E daí A gente traz Essa discussão Porque é um dinheiro Que não foi usado Corretamente Então Faço aqui A minha colocação Da indignação Não só a minha Mas a grande maioria Da população De Sorocaba Em relação a esse Valor que foi colocado Sei que a LDO Para a gente trabalhar Metas E prioridades E até por isso Exatamente Que o dinheiro Deveria ser utilizado De melhor forma Quais são as metas Daí eu espero Que a gente possa discutir Para a contratação De mais servidores públicos Auxiliar de educação E assim por diante E a utilização De manutenção Das escolas Porque ainda Há escolas Que estão com problema De estruturas A lagamê Estão com infiltração Biblioteca sendo fechada Porque está Com muita água Quando chove E daí a gente tem Esse escândalo Na cidade Da utilização indevida Que já tinha sido levantada Espero que a gente Consiga o quanto antes Ter a resolução Disso daí E possa retornar O recurso Deixe-me só responder O questionamento dela Vereadora A agenda Era com a secretária Fernanda Buratini Ela não pôde estar presente Já está aqui Já chegou Então maravilha Tanto é que ela Chegou aqui Acho que dez Para as três Nós solicitamos Para adiantar Devido à agenda De sexta-feira Posso responder? Posso responder Vereadora? Posso responder? Ela fez um questionamento Preciso responder E como sexta-feira A gente tem uma agenda Extensa Nesse sentido Pedimos a presença Do secretário Márcio Carrara Que pôde estar presente Está aqui presente Tem um compromisso Daqui a pouco Às três e quinze Ele tem que se retirar Ele veio Por isso que antecipamos A agenda Por isso que ele Precisou Precisamos adiantar A agenda Já fez a apresentação Os questionamentos Estão aí As apresentações Estão na mão de vocês A apresentação Estão na mão de vocês Aí Vocês podem fazer Os questionamentos E a gente Vereador licenciou Dentro do que A vereadora falou Dentro do que A vereadora falou Seria bom A vereadora notar A vereadora Fernanda Ah, ele começou Às quinze e para as três Vereadora Fernanda notar A senhora olhou aí Qual é o O montante Para a Secretaria De Educação Sim, eu também Mas setecentos e oitenta e cinco É isso? Mas então fale Mas a senhora está com ele na mão Sim, eu matei A orçamento da cidade Se a gente puder focar Nos assuntos da LDO A gente pode fazer requerimentos Não, mas eu quero só fazer aqui um adendo Setecentos e oitenta e cinco milhões É o orçamento É isso, secretário? É, nós temos aqui Nós estamos na A pauta é a apresentação da LDO E nós temos setecentos e oitenta e cinco milhões E só de administrativos Só de pessoal tem quantos? Seiscentos e quarenta e cinco milhões E elas ainda querem Elas ainda querem aumentar o efetivo Sobram cento e setenta e seis de escola Sobram cento e quarenta e cinco milhões Para o secretário se virar nos trinta e conseguir fazer tudo aquilo que tem que fazer Engraçado que o vereador não traz a discussão A única coisa que vocês têm interesse é inchar a máquina pública Como sempre Seiscentos e setecentos e oitenta e cinco milhões Ficando cento e quarenta e cinco milhões Para o secretário fazer todo tipo de trabalho E ainda querem mais Querem concurso Querem encher Querem fazer Eu quero que o vereador Fiscalize a prefeitura Por favor A lógica de você Acho que o trabalho de cada vereador Cada um sabe o que faz Pois é Cada um Agora Qual é a ideia Qual é a ideia É inchar a máquina pública cada vez mais Não sobrar dinheiro para o restante do material Secretário Porque isso vai sobrar cento e quarenta e cinco milhões só Secretário Imagina Tem mais um questionamento bem específico O senhor está fazendo convênios com o Ministério da Educação Conseguindo a construção daqui de creches e pré-escolas E tem um processo de terceirização em andamento Não sei que medida Acho que a gente tem que fazer Inclusive nessa Câmara um debate sobre isso Que medida Que número de escolas o senhor pretende entregar para entidades sociais Onde os professores ganham ali de dois a três mil reais É uma coisa assim por quarenta horas semanais É uma vergonha para a prefeitura municipal Numa escola municipal O prédio do município Os alunos do município O material didático do município Os professores ganham esse valor aviltante como professores Então o senhor acha que fica mais barato E é da mesma forma eficiente pagar esses salários Que as entidades sociais estão pagando pelo que elas recebem Para professores darem aula para alunos do município Que evidentemente não pode ser igual A mesma eficiência O mesmo ensino Das escolas onde os professores são concursados E recebem um salário bem mais alto Pelo menos o piso salarial nacional Pelo menos o piso salarial nacional Queria saber até onde o senhor pretende levar Esta terceirização Ou parcerização Como vocês querem colocar Com as escolas recebidas do governo federal Do governo federal Construção, equipamentos Tudo do governo federal A entrega para entidades sociais Para pagarem um salário aviltante Aos profissionais da educação Então eu fiz algumas perguntas para o senhor Sobre a sua situação hoje E a denúncia do Ministério Público São duas Com relação à compra do prédio milionário Que o senhor admitiu aqui na CPI Que nem conhecia o prédio quando comprou E também essa compra milionária Essas compras milionárias Uma atrás da outra Não tem problema de gastos na secretaria, não Porque tem dinheiro para gastar com coisas que absolutamente Eu fui na escola ontem Secretário, eu termino aqui É, terminou? Pode ir Eu fui na Cine 81 do Parque São Bento ontem O senhor foi também Já pela terceira vez que eu fui lá A escola superlotada A escola superlotada Brinquedo de plástico que não tem mais nenhum de pôr As classes superlotadas O senhor passou por lá e disse que a empresa ia fazer reforma Não fez reforma nenhuma no Parque São Bento Todo o pátio da escola interditado E a empresa sequer foi para lá O senhor foi lá e prometeu que iria haver a reforma Que era urgente É uma creche superlotada É perigoso isso Muito perigoso O senhor não voltou mais E nem a empresa A empreiteira voltou lá para fazer os reparos necessários Máquina de Máquina de lavar roupa emprestada Emprestada Tinha que levar um tanquinho lá Porque não tem máquina de lavar roupa Tem um tanquinho que as funcionárias emprestaram para a escola Não é possível o funcionamento de uma creche como aquela superlotada Continuar daquela maneira O senhor não tomou nenhuma providência E nem sequer a empreiteira passou lá Por enquanto, vereador Caio Bom, na LDO Nós temos aqui a ação Manutenção dos serviços administrativos Com investimento de 640 milhões Aqui está o RH da Secretaria da Educação Que chega a quase 60% do orçamento total de 785 milhões 60% praticamente vai para despesa com o pessoal Nesse governo do nosso prefeito Rodrigo Manga Na nossa gestão Em dois anos Nós chamamos mais Até o presente momento Porque houve um chamamento de concurso público Agora dia 26 e 27 do mês passado Nós chamamos mais de 1.200 estatutários Inclusive a vereadora Fernanda Acompanhou a reunião lá na Secretaria da Educação Junto comigo No momento em que eu prometi Inclusive Contemplar as vagas livres Sem titulares Naquele presente momento Na rede municipal Porque essas vagas não vão para Para a CLTista Fica na mão dos professores eventuais E nós entregamos isso No último dia 26 e 27 do mês passado As 24 vagas de PEB-1 sem titularidade Então nós passamos Nós ultrapassamos 1.200 pessoas Mas são mais de 1.200 pessoas Só na parte da Secretaria da Educação Da maioria docentes Inclui-se as categorias Que foram citadas pelas vereadoras Então eu não acho isso pouco E não lembro De nenhum chamamento significativo desse Pós-municipalização Porque aí nós precisamos considerar Que, claro, já ocorreram Chamamentos significativos Mas no processo de municipalização da rede Que se deu lá atrás Então esse quantitativo É histórico Chamamos Então está aqui embutido Esse investimento em pessoal Com relação às creches do FNDE É importante ficar claro aqui Para a população Para que a população Não fique confusa Com as informações Que estão sendo dadas aqui E todas elas são transparentes Todas elas podem ser prestadas Dentro dos órgãos legais Dentro das manifestações legais Dentro dos pedidos de esclarecimento Que os recursos que nós recebemos Para seis creches Que estão em construção do FNDE Até o presente momento É apenas para a construção dessas creches Os equipamentos somos nós Prefeitura Municipal Poder Público Municipal Que estão colocando ali nas creches Com relação a um projeto de terceirização Vocês que nos ouvem Não existe projeto de terceirização No município de Sorocaba Não existe projeto Que projeto é este? Se existe um projeto Gostaria que a vereadora me apresentasse esse projeto Porque o que é feito pelo município de Sorocaba Somente no segmento creche Não são todas as creches do município É aquilo que a lei preconiza Na 13.019.2014 Do governo federal Que a senhora conhece muito bem Que foi aprovada E essa lei Regulamenta O terceiro setor A nível nacional Então O que é feito Ou o atendimento que é feito Pelas instituições Que nós denominamos de OSC Que é a Organização Social No município de Sorocaba Está dentro da lei Está dentro da legalidade E tem-se observado Os dispositivos legais E cada creche Que é construída E que é entregue A gente analisa Caso a caso Mas, secretário Olha Nem saber esse pino Porque, infelizmente A esquerda só vê O que quer ver É aquele velho problema Quanto pior Melhor para eles Porque é sempre assim Ele não tem Eu não vejo Uma palavra De elogio Dessas pessoas Não tem nada Que preste Não tem nada Que preste Para eles Tudo para eles É horrível Tudo para eles Está errado Entendeu Só o país Que eles levaram Quase a falência Quando Está Depois do golpe Que fizeram novamente Eles Aí sim Aí está ok Eles fecham os olhos Está tudo Cor de rosa Está tudo bonito Agora uma cidade Que está lutando Para melhorar Suas condições Seus índices Seus indideb Tudo Agora isso Eles não veem Porque não é próprio Da esquerda Ver Aquilo que é bom Eles só veem Aquilo que é ruim Ou pelo menos Que eles entendem Como ruim Essa é a função É o trabalho deles É menosprezar Desqualificar Como sempre Como sempre Infelizmente É muito Eu só não tinha recomendado Que era para falar Da educação Tudo que eu perguntei É do orçamento E é da educação Espero que o secretário Responda Porque eu tenho tranquilidade Eu não estou inviciada Eu não estou sendo investigada Não estou no GAECO Eu não estou É o secretário Que teria que responder por isso Não E outra O vereador Luiz Santos Ele quer trazer temas Que não Eu não vi Em nenhum momento O vereador Que é uma das obrigações Do cargo de vereador Fiscalizar o poder público Independente se é situação ou não Eu não vi Em nenhum momento O vereador Questionar O pagamento Questionar O valor abusivo De 26 milhões Para comprar um kit de robótica Ou superfaturamento De 10 milhões de reais Na compra de um prédio Da educação Isso faz parte da LDO Mas o vereador Ele traz a questão Para o governo federal Fala da esquerda Mas ele não se apega A questão local Porque ele não tem o que defender Do governo municipal Porque afinal Se tivesse Ele diria Olha O governo está fazendo isso Aquilo Mas não está Ele vai fazer o como Tem que trazer Discussões de longe Tem que falar que a esquerda Não faz nada Quando a verdade Vereador Nós somos Aqui Eu posso falar por mim Pela Iara que está Que nós estamos Em todas as pastas Da LDO Agora o senhor Algumas está acompanhando Agora a base Do prefeito Não está em nenhuma Estranho isso Não é? Porque não quer fiscalizar Ou porque não tem Como defender o governo Hoje eu estava de manhã Na UBS Vitória Regia fiscalizando Eu também tenho Fiscalizando Exatamente Eu também tenho Eu acho que você não tem Fiscalizar o trabalho Do outro vereador Não tenho É o que eu estou dizendo O vereador O que eu estou dizendo É que é importante A LDO Nós estamos aqui Debatendo Sim, sim, exatamente Mas a senhora está falando De que o vereador faz ou não Que ele fiscaliza ou não Isso não compete A todo momento Ele diz Ah, vocês são oposição Ainda bem que tem oposição Na cidade Votam contra qualquer projeto A favor da cidade Votam em projeto que é bom Falam Projeto que não é bom Mas quando é hora De votar em favor De projetos Mas eu quero ver Para deixar aberto Eu deixei os quatro Microfones abertos Elas votam contra Sempre votam contra a cidade Iara É a estratégia do vereador Luiz Santos Que a gente não pergunte nada A educação E fique debatendo com ele Aqui o secretário Que está para discutir Claro Claro O senhor quer que faça isso É, se vocês quiserem fazer Acho melhor fazer os questionamentos Já para Ele quer perguntar Ele quer perguntar Mas não dá nem tempo De responder Porque daí já vem outro questionamento O vereador O vereador O presidente Está presidindo a sessão Está aberto Vou fechar os outros Para o Fausto poder falar Está ok Eu sugeria justamente isso Até porque Boa tarde a todos Boa tarde Vereador Iara Fernanda Luiz Santos Secretário Márcio Carrara O presidente Nessa sessão aqui Caio Obrigado Eu vou me atentar Aqui dentro da LDO Até porque É o assunto Que a gente consegue Estar debatendo mais agora E pode ter influência Nesse debate aqui Obrigado Só para concluir aqui Eu acho que é a questão Das creches Que são as compartilhadas Que foram feitas Nas oficinas do saber Eu participei bastante Daqueles debates Aqui que teve na Câmara Porque os prédios Estavam parados Não atendiam E a gestão passada Tinha suspendido 33 creches Em período integral A gente precisou entrar No Ministério Público Para que voltasse A atender As 33 creches Em período integral E depois O governo anterior Não tinha como atender Foi feito As compartilhadas E foi adaptado A esses prédios Que realmente hoje Atendem uma necessidade Muito grande Nas comunidades A gente tem percebido Eu acho que Para você ter O debate É só você perguntar Para o pai Para uma mãe Que tem um filho Em uma dessas creches Como é que é o atendimento Lá nas creches Eu tenho certeza Que o pai e a mãe Vai conseguir passar A referência certinho De como é que está Esse atendimento lá Eu tenho visitado várias A 124 A 135 A do Paineiras Herbert de Souza Do Ana Paula Eleutério Do Santa Bárbara Então a gente sabe Que o atendimento É muito bom E quem está fazendo Administração Também tem feito Uma administração boa O que eu quero perguntar E a preocupação maior Que eu tenho Até conversei Com o senhor Nesses dias É referente Aos sabetudos Esse sabetudo Causa um espanto grande Nós estamos desde 2016 Com esse sabetudo Parado Não está atendendo A comunidade Muitos desses sabetudos Foram depredados No decorrer dos tempos Inclusive O do Parque São Bento Eu conversei com o senhor Nesses dias Estava lá um vandalismo Pessoas adentraram lá dentro Fizeram uma nojeira Aquele lugar lá Um espaço ruim Quando realmente Efetividade vai ter Da abertura Com o sabetudo Porque foi anunciado Pelo prefeito Já em novembro De 2021 Eu lembro A gente estava lá Na escola Inês Rodrigo Cesarotti Ia ter o programa Do Conecta Eu estou vendo Que está sendo compartilhado Aqui na página Aqui do plano Plano anual De 2024 A 2025 Só que não tem Uma previsão De data De inauguração E como está Esse projeto Quando a população De Sorocaba São 32 prédios Que estão parados E vão poder Realmente contar Com esse projeto Retornando à atividade Que vai gerar mais emprego Vai gerar Os cursos profissionalizantes Para jovem Criança Adulto Esse é o que me preocupa Bastante nesse momento Porque são 32 prédios Parados E do jeito que está Cada dia mais Se deteriorando Então gostaria De ter essa informação Com o senhor E até Parabenizo o senhor Por estar aqui na sessão Hoje Poderia estar mandando Qualquer outra pessoa Estar representando Se tivesse alguma coisa Se tivesse devendo O compromisso Então parabéns Por estar na sessão Hoje E vindo aqui Enfrentar esse debate Aqui Tá bom? Bom Realmente O Conecta Ele é um dos maiores desafios Da Secretaria da Educação Sempre foi Quando nós assumimos O governo lá Em janeiro de 2021 Porque nós pegamos Um projeto Que estava paralisado Que já não era Nem da gestão anterior Era uma gestão Da penúltima gestão Foi feito um processo De descontinuidade Daquele atendimento Ele já teve Um aspecto Voltado para a comunidade Um aspecto De lan house Na época Que atendia Tanto alunos Mas também havia Um atendimento A população lá E esses prédios Ficaram muito tempo Paralisados Sem uma atividade física Esses prédios Eles também Têm uma estrutura Que não são simples O que isso significa? Eles têm um projeto Que não dá Para você adaptá-lo O vereador Mencionou aqui A adaptação De outro projeto Que foi feito Descontinuidade Que é a Oficina do Saber Que era a escola De tempo integral E aqueles espaços Eles proporcionaram Uma adaptação Para virar Uma creche O sabe-tudo Ele não tem Essa possibilidade Arquitetonicamente Isso Arquitetonicamente Ele não comporta Isso Ele não comporta Esse tipo de atendimento Além dos aspectos Também de acessibilidade E tudo mais Então Por que ele torna-se Uma complexidade? Porque é um prédio Que não tem Uma flexibilidade enorme Para que você possa Usá-lo de diversas formas No aspecto educacional Aquilo que foi ofertado No passado Devido ao lapso temporal Não permite Mais que você oferte Até porque Ele não pode ser aberto A população Se você investir Recursos da educação Tem que ficar Para a educação Tem que vir Para o aluno Então nós não podemos Abrir para a população Ser atendida Naquele espaço Com recurso Educacional Que as legislações Não permitem Tanto dos 25% Fundeb Entre outros Então ali você precisa De um projeto Que esteja voltado Para os alunos E usar a estrutura física A estrutura física Ficou paralisada Não tem acessibilidade Alguns foram de fato Vandalizados Ao longo do tempo E aí quando nós fizemos Uma perícia No local Nós percebemos Que oito Estavam relativamente Em bom estado E os demais não E aí o que foi necessário Foi necessário O departamento De projetos e obras Da secretaria Da secretaria Da antiga CEPLAN Que agora está no Cade Desenvolver um projeto De reforma Nessas unidades Com acessibilidade E ela dividiu Em dois lotes E na outra ponta Os oito Que estão bons A gente já começou A fazer manutenção Em quatro E vamos fazer A manutenção Nos outros quatro E em paralelo Nós estamos licitando Um serviço Terceirizado Que possa atender Ali nos dispositivos Da tecnologia educacional E que estejam Totalmente voltados Para os nossos alunos Essa licitação De serviço Ela está em andamento Na secretaria De administração E também está Em andamento A reforma De treze Unidades Depois da gente Diluir Todas as dificuldades Que nós Encontramos Ao longo do caminho Por você ter Uma estrutura física Que foi E não é E você precisa fazer Ser Novamente Responda as perguntas As minhas perguntas E da vereadora Fernanda Do que é referência Com relação às perguntas Da senhora Sobre O que está em pauta Que é a LDO Eu já respondi Que é recursos humanos Com relação às instituições Cresce Que é os investimentos Também já respondi As fontes Incluindo o FNDE E com relação A RH Também já foi Respondido E a situação Frente ao GAECO E a promotoria pública Isso não faz parte Da LDO Não Pode fazer requerimento Pode fazer Outras demais Eu agradecer Eu vou liberar Essa última pergunta Porque o secretário Tem um compromisso Ele precisa sair Se retirar A Fernanda Buratini Já está aí Da secretaria De comunicação Secretário O senhor concorda Que nas creches Que foram repassadas Para as instituições sociais O salário Seja de perto De 3 mil reais Para 40 horas Semanais Você acha Acha certo Isso Que seja Uma escola Municipal Com aluno Municipal Com recursos Municipais O professor Ganha isso O senhor Acho que está Correto O senhor Não poderia repassar Mais recursos Para as entidades Sociais E estabelecer Um piso Como nós temos A regra nacional Que o piso Salarial nacional Que eu coloquei Dentro do Fundeb Como relatora Do Fundeb Essa pergunta O senhor Pode responder Eu posso responder Todas as perguntas Então responda esta Por favor Todas as perguntas Estou à disposição Da senhora De todos os vereadores Estou aqui Sempre estou à disposição Todos vocês sabem Onde me encontrar No meu local de trabalho Também estou à disposição A senhora A vereadora Fernanda Também sempre foi atendida lá Todos são atendidos Estou sempre à disposição Então por favor Fugina de absolutamente ninguém Então estou aqui À disposição da senhora Da população Estive na rua Como a senhora mesmo falou Na própria unidade Da 81 Estive lá ontem Continua tudo igual Da qual a empresa Estava trabalhando No local Nós estamos resolvendo As situações lá Estamos em 45 escolas Fazendo manutenção Nós temos 176 próprios O investimento Que nós estamos fazendo Nessas unidades Então estou na rua Estou trabalhando Normalmente Então não sei Por que a senhora Está insinuando Se a senhora tem alguma Acusação Alguma coisa em relação A minha pessoa A senhora ingresse Na justiça Que lá eu vou responder Adequadamente a senhora E qualquer outra pessoa Agora voltando aqui Eu não estou aqui Para emitir Minha opinião pessoal A respeito do que eu acho Do que eu não acho Mas enquanto gestor Da pasta O que eu penso Como já foi dito De que eu acho que eu acho Que eu acho que eu acho que é um problema Que eu acho que é um problema Sejam eles dos órgãos de controle externo Ou interno Tenho respondido a todos Nós procuramos ao longo desse tempo Melhorar sim todas as questões Ao terceiro setor Inclusive nos termos de colaboração Que são celebrados com essas instituições Que tem uma duração de 12 meses Há cinco anos Então o que ocorre Nós estamos sim analisando Todas as frentes desse termo de colaboração Nós temos dialogado com essas instituições Nós temos acrescentado situações Que antes não eram celebradas nos termos E que hoje são celebradas dentro da legalidade E trouxe uma condição melhor E incluindo tudo Inclusive as questões dentro da legalidade Dentro dos órgãos de controle E dentro das orientações legais Também discutido a questão do repasse Que é feito às instituições E é o repasse que atende os salários das trabalhadoras Então a gente tem feito esse trabalho Para e passo Procurando melhorar cada vez mais esse atendimento Que para quem nos ouve Não corresponde a 100% da rede É um percentual pequeno que hoje atende E não atende ao ensino obrigatório Lembrando que o ensino obrigatório No município de Sorocaba Ele continua sendo atendido Pelos funcionários municipais Então assim É um percentual pequeno Que é analisado ponto a ponto A cada momento que as creches são entregues Deixa eu ouvir a resposta dele Eu estou falando dos salários Que as entidades sociais Elas recebem um recurso Estão administrando escolas municipais Com alunos municipais E estrutura municipal E material didático municipal O senhor concorda que o salário seja este? 3 mil reais? Vereadora Como eu disse a senhora Ou menos Como eu disse a senhora O que é feito É repasse às instituições Sim O repasse permite pagar o piso salarial nacional? Ele diretamente não pertence à secretaria O repasse permite pagar o piso salarial nacional? Então quanto aos repasses Nós temos sentado Dialogado E tentando melhorar cada vez mais esses termos Principalmente aquilo que inclui repasse Porque é do repasse Que sai o salário E o pagamento dos trabalhadores Quanto ao repasse E é só sobre o repasse Enquanto gestor que eu posso falar Eu não posso falar sobre o salário Porque essa categoria Esse RH Não é da Secretaria da Educação Ou seja, não é da Prefeitura Como o RH dos funcionários públicos são Então nós temos discutido Que os repasses Sim, os alunos são nossos Estão sendo muito bem atendidos Por essas instituições Tudo dentro da legalidade E como o vereador mesmo colocou aqui Fausto E com o reconhecimento dos pais Inclusive também o reconhecimento da comunidade Com relação ao trabalho Das demais instituições Que são atendidas por funcionários públicos de carreira E que também fazem um excelente trabalho Vou só deixar a Fernanda finalizar Para poder liberar o secretário A Fernanda Buratini já está aí Se ela quiser Fernanda, se quiser já Vier para cá Eu gostaria de Porque ele Acredito que ele respondeu os questionamentos Ele tem um compromisso Presidente, posso fazer a pergunta? Por favor, o tempo é seu Secretário, nós temos a lei federal 13.935 Em 2019 foi aprovado O senhor citou a lei Que conforme a lei que foi aprovada Das questões da gestão compartilhada O senhor está dentro da lei Mas eu gostaria, o senhor já traz tanto Que respeita a lei Que foi da gestão compartilhada Eu gostaria que o senhor também respeitasse a lei federal 13.935 Que foi aprovada em 2019 Teve um ano aí Para que fosse implementada O prazo Nós já estamos em 2023 Onde autoriza a implementação Do serviço de psicólogos na escola E de assistente social Nós temos hoje Só na secretaria da educação Quatro psicólogos E quatro assistentes sociais Nós temos aí Como exemplo O mesmo número de habitantes Na cidade de São José dos Campos Que tem em torno de 20 20 assistentes sociais E 20 psicólogos Dá um total de 40 Em Sorocaba Em contrapartida Nós temos o número de 8 Com o mesmo patamar De comparação A um de habitantes Qual que é a previsão Dentro da LDO Para que seja incluído Que a lei seja respeitada Em Sorocaba Que seja incluído Os profissionais Eu lembro que o senhor Já adiantou em outro momento Que precisaria de um projeto de lei Esse projeto ainda não chegou Aqui na casa Para a contratação Através de serviço público De concurso público Desses profissionais Então qual que é a previsão Dentro da LDO Para que seja executado Na verdade Deveria ser executado antes Mas dentro Como nós estamos aqui na LDO Qual que é a previsão Por favor De fato Quando a gente pensa No RH Da Secretaria da Educação Da Prefeitura como um todo Mas vamos falar da pasta A gente percebeu Que quando nós assumimos Havia uma necessidade Muito grande de recomposição Além da necessidade Muito grande de recomposição Que já foi dito aqui É público É notório Que foram mais de 1.200 Estatutários chamados 11 anos Sem chamamento De Suporte pedagógico E isso tem que ser reconhecido Nós tínhamos alguns anseios Da própria categoria Eu vou mencionar alguns aqui Eu vou mencionar dois E um deles a gente já entregou Secretários de escola Nos centros de educação infantil Havia um anseio muito grande Tinha centro de educação infantil Especificamente 39 centros De educação infantil Que não tinha nenhum administrativo Era só o diretor As senhoras sabem disso E os demais também E nós conseguimos agora No último chamamento Dar cobertura total Para todos os centros De educação infantil Com secretários de escola Além desse desejo E essa necessidade Nós tínhamos também Uma necessidade E um desejo Da categoria De que a gente tenha Um OP Um orientador pedagógico Por centro de educação infantil Nós ingressamos nove agora E nós pretendemos Até o final Do nosso mandato Acrescentar Os que estão faltando Os demais Ou seja São um total de 33 Aí nós vamos ter Um orientador pedagógico Por centro de educação infantil Porque nós temos Centros de educação infantil Que compartilham Os orientadores pedagógicos Isso sem contar Aquilo que já estava para trás A gente já cumpriu Como o suporte pedagógico Que foi mencionado aqui Por mim Havia uma necessidade De acrescentar também Supervisores de ensino Porque a gente cresceu 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 E não chamava Então não era só reposição Acrescentamos dois novos agora Então tem uma série De categorias Vereadora Que nós estávamos precisando Recompor Trazer E além de recompor Algumas categorias Que a gente precisava Colocar de forma inédita Para melhorar o atendimento E a qualidade da população A população Secretários de escola Orientador pedagógico Supervisão Então a gente fez E vem fazendo Esse trabalho Gradativamente E pretendemos também Ter um olhar Para esta categoria Para esta legislação E gradativamente Também fazer Essa recomposição Que na nossa última conversa Nós não tínhamos Nem concurso aberto Então hoje nós temos Um concurso aberto Para esses profissionais Que podem e devem Atender a pasta da educação Nós temos alguns Lá no centro de referência Mas precisamos avançar E avançaremos Gradativamente Observando os dispositivos legais Para esse atendimento A lei de responsabilidade fiscal O estudo de impacto Que a gente faz Para acrescentar Essas categorias E pretendemos sim Estar observando Todas as legislações E recompor Esse quadro Cada vez mais E trazer Qualidade cada vez mais E aquilo que não é Recomposição Que não é reposição Mas que é Uma necessidade real Como a gente mencionou Algumas aqui Por que não criar Por que não trazer Como criamos Esse espaço Para cerca de Quase 90 secretários De escola Na verdade 90 secretários de escola Obrigado Obrigado Secretário Márcio Carrara Fernanda Se quiser já Compor a mesa principal Obrigado Secretário Márcio A gente tem feito Gradativamente O que que eu O que que eu tenho O que que a gente tem Assim já concreto Gradativamente Para o ano de 2023 Gradativamente Nós estamos Aí finalizando Agora a entrega Dos orientadores pedagógicos E pretendemos Observar Essa legislação E fazer esse acréscimo Todas as metas Que estão aqui A LDO Ela não é destrinchada De forma Descritiva Ela aparece Os valores brutos No orçamento A gente vai conseguir Ver isso De uma forma melhor Por categoria Então aqui O que a gente consegue Ver é o valor bruto Que é esse 634 milhões Obrigado Secretário Márcio Carrara Fernanda Se quiser A apresentação Da Fernanda Já está ok Obrigado a todos Obrigado Vamos dar as boas-vindas Vamos dar as boas-vindas A secretária Fernanda Buratini A apresentação Está ok Está no ponto Seja bem-vinda Fernanda Seu microfone Está liberado Está bom? Obrigada Vereador Caio Vereadoras Vereador Luiz Santos Boa tarde A todos Bom Se puder colocar Na tela Já está na tela Está ok Falando da LDO Da Secretaria de Comunicação E dentro do Pilar De Comunicação Ampla Ágil E humanizada Nós teremos Estamos prevendo Para 2024 Um pouco mais de 10 milhões de reais Sendo 10 milhões 378 Correntes Como que estamos Dividindo esse valor Ampliação dos canais De comunicação Campanhas Institucionais Campanhas Informativas De comunicação Eventos Identidade Visual Todo composto Que forma A comunicação Institucional Da Prefeitura De Sorocaba Eu coloquei Algumas metas Que foram Sendo cumpridas Então Os últimos índices Nós ampliamos Em dois canais De comunicação Os canais Da Prefeitura Um deles O Estúdio E estamos Entregando Um novo site Campanhas Institucionais Foram mais de 10 E campanhas Informativas Mais de 70 E as metas Estão ao lado Para o ano De 2024 Aí destrinchando Um pouquinho A parte Da comunicação Institucional O que Que nós temos Dividindo Esse valor De 10 milhões Nós temos Um pouco mais De 2 milhões E meio Para as Despesas Continuadas E aqui Entra toda a Parte de Pessoal Serviços Serviços De terceiros Temos também Em torno De 1 milhão E 800 Ou 1 milhão E 800 Cravado Para eventos Oficiais Para comunicação Institucional 5 milhões E pouco E para Identidade Visual 700 mil Aqui De uma UBS Que vai ser Revitalizada UBS A gente está Finalizando Essas trocas E isso Tem dado Uma qualidade Para os ambientes Além de melhor Comunicação interna Então o munícipe Chega E ele consegue Rapidamente ver Para que andar Ele deve se dirigir Como é que está Aquela comunicação O horário De atendimento Ele tem uma comunicação Mais humanizada Naquele local O mesmo nós fizemos Inclusive Recentemente Na prefeitura Então hoje O munícipe Chega na prefeitura Ele consegue ver Os tótens De sinalização Isso não existia Ele consegue ver Secretaria de Planejamento Onde é Comunicação Administrativo Rapidamente Ele consegue Se localizar Ainda tem um caminho A melhorar Mas a gente Evoluiu muito nisso E aí Destrinchando Cada item Nós temos Dentro da Manutenção E modernização Dos serviços Administrativos Como eu falei Nós temos Serviços de clipagem Manutenção Da própria secretaria Concurso jornalístico O concurso Ele ficou parado Por três anos Nós restabelecemos Ele o ano passado É uma ferramenta Muito importante De reconhecimento Da comunicação Da cidade Então ali Nós reconhecemos Reportagens E trabalhos jornalísticos De interesse público Então Isso estimula Para que O meio Produza Conteúdo De interesse A população E a gente vai fazer Novamente Este ano E para o ano que vem Também Aquisição de equipamentos Insumos Para a cerimonial E para a secretaria Como um todo Equipamento Nós recebemos Inclusive Uma emenda Este ano E estamos Prevendo investimentos Também para o ano que vem Em software Em HD Para arquivo De material Que é extremamente importante Fotografias Vídeos Isso tudo É história Da cidade E também Computadores novos Que tenham os recursos Que a gente precisa Para se comunicar Atualmente Com as ferramentas Mais atuais Eventos oficiais A gente tem Feito os eventos Com foco No atendimento A população Ai, perdão Vereadora Aqui Acho que mais um Ou não Mais um Mais um Perfeito Eventos oficiais Nós temos feito Esses eventos Com foco Na entrega de serviços A população Então eu vou dar Um exemplo Em parceria Com a TV Globo A TV Tem Eles fizeram Uma grande festa De aniversário De 20 anos deles A gente aproveitou Esse público E levou Isso Sábado passado Na praça Coronel Fernando Prestes Mutirão de emprego Procom móvel Aferição de pressão Testes de HIV Doação de mudas Orientação Para a realização De currículo Uma série de serviços Ali De extremo interesse Para a população E foi um sucesso Então a gente tem focado Muito nisso Atender a população Nos locais Onde a população Está Não fazer a população Necessariamente Vir até o poder público Mas ir até Os bairros Nós temos trabalhado Fortemente Com conscientização Da dengue Os testes de HIV Que eu falei Então esse tem sido O foco Conforme as campanhas A gente vai trabalhando Também esses eventos De novo De comunicação Institucional Eu trouxe até Alguns exemplos Aqui A gente tem trabalhado Muito em parceria Com a Câmara Eu vou citar Alguns exemplos De campanhas Recentes Estamos agora No mês De doenças celíacas Então em parceria Com o vereador Pericles Estamos divulgando isso Estamos também No mês Em que se fala De fibromialgia Parceria com O vereador Dylan Que tem uma lei Nessa área Estamos divulgando isso Nas UBS E fazendo campanha Cordão de girassol No mês passado Em parceria Com o vereador Cristiano Plaquetas Doação de plaquetas Entra em junho Agora Com o vereador Simoa Então a gente Tem feito esse trabalho Aproximado Os tropeiros Que estão chegando Em parceria Com o vereador Luiz Santos E outros tantos Que a gente Tem feito em parceria Não esqueço Nordeste no ano que vem Sim, com certeza Dentro de comunicação Institucional A gente também Tem um valor De contratação Da agência De publicidade Que nós estamos Prevendo para o ano que vem E por fim Ainda na parte De identidade visual São essas placas E tótens E sinalizações Que eu comentei com vocês Tanto interna Quanto externa Isso tem dado Uma qualidade melhor De comunicação E também De bem estar Naquele ambiente Que a pessoa Se encontra As escolas Tem todas Sido revitalizadas Casas do cidadão Todos os equipamentos Públicos Sem exceção De maneira bem resumida É isso Secretária Estão abertos Dois microfones Vocês escolhem Identidade visual A senhora fala isso Para todos os próprios públicos A cidade A cidade Muita gente questionou A pintura Por exemplo É uma identidade visual Das ciclovias Várias cidades Que eu conheço Até fora do país As ciclovias São vermelhas E aqui Nós pintamos De azul Baseado no que A gente foi para o azul E não verde Ou não continuar o vermelho Qual é o raciocínio Que eu não entendi Vereadora Essa é uma confusão É comum Isso não é Identidade visual Isso é uma norma técnica Da CEMOB e da URBIS Porém Eu tenho a resposta Porque a gente acabou Pesquisando sobre isso E respondendo Os veículos Explica então Na verdade A ciclovia de Sorocaba Ela é Vamos falar Integrada Ela serve Tanto para Isso Mista Compartilhada Tanto para a bicicleta Quanto para o pedestre E isso acontece De maneira até natural Desde que ela Surgiu na cidade Essa comunicação Azul, vermelho Com a faixa amarela Ela versa exatamente Sobre isso Se eu não me engano São José dos Campos Se eu não me engano Vereadora Eu sei que é uma cidade grande Também Até um pouco maior Que Sorocaba Fez exatamente A mesma sinalização Então não é alguma coisa Que Sorocaba Criou Isso já existe E chama a atenção Da população Que a ciclovia É integrada De uso integrado O azul é tão bonito Eu uso o azul E quando ela era vermelha Ela era integrada Mas era bonito também Porque é vermelho Porque é azul Sim Eu só queria entender Identidade A secretária falou Que é identidade Numa escola Numa unidade básica De saúde E também na ciclovia Que está pela cidade inteira Sim Essa seria mais Uma norma técnica Mas eu entendi Mas é por isso Vereadora Mais algum A minha cara de preocupado Secretária Outro dia Vereadora Iara Vou até dar o crédito Para ela A vereadora Iara Levantou uma questão aqui Muito pertinente Uma das poucas Que ela Que eu concordo com ela Assim Plenamente A questão do caminhão da cultura O caminhão da cultura Está jogado em algum lugar Onde foi que você achou ele Lá no Pitico Era um caminhão Que a gente usava bastante Como se a cultura Não vai mais usar Embora a senhora Tenha aí um orçamento Muito Mas por que não utilizar Nós temos Nesses eventos Tantos eventos Que se faz Por que nós não utilizamos Outro dia Fizemos um evento Lá no Vitória Reg Que as caixas de som Estavam para misturar Os ouvidos Ao passo que O caminhão da cultura Ficava um pouco Mais distante Adequado E até servia de palco No momento Ele Se não me faz memória Ele era adaptado Era um palco Era um caminhão de cultura Caminhão apropriado Para esse tipo de evento Que é bem mais prático Ele chega Você põe no lugar adequado Ele já tem som Ele já tem um palco Ele já tem iluminação Por que não utilizar Um equipamento como esse Por que não resgatar Já que a cultura Não está precisando Parece Porque não restaurou Não está utilizando Não tem por que Desperdiçar um equipamento Como esse Então eu sugeriria Que você existe Eu sei que seu orçamento Aqui também é apertado Dez milhões de reais Para esse monte de coisa Mas seria muito Eu acredito Que seria muito bom Para os eventos Ainda mais agora Que tem se intensificado Vários Desses eventos Incluindo esses eventos Complementares Nos eventos Que permitem Essas doações de muda Como a gente tem acompanhado Aferição De glicose De Várias coisas Que são feitas Simultaneamente Mas A própria Porque Aquelas Aquelas Tendas São alugadas? São Nós temos contratos Regulares A gente Pois é Mas se tivesse o caminhão Pelo menos uma Não precisaria Porque ele já é coberto Ele tem palco Ele tem iluminação Tem iluminação E tem som Eu achei a ideia Fantástica Veja isso Quem levantou a questão Aqui foi a vereadora Eu só lembrei Porque é um equipamento Que está sendo desperdiçado Ele era utilizado Para os bairros Para tudo Tudo Festa de criança Festa de criança Festa de bairro Para tudo O caminhão Circulava pela cidade inteira Eu acho que Foi abandonado Um ônibus E um caminhão Nós tínhamos Secretário Eu acho que a colocação É muito pertinente Vocês têm razão Nós temos resgatado Alguns programas Que eram feitos Com sucesso E vocês estão relatando Que tinha muito sucesso O uso do caminhão E do ônibus E por exemplo Pedala Sorocaba É um exemplo Então eu acho que A gente tem que resgatar Eu vou verificar Com o secretário Da cultura Se ele tem um projeto Para isso Se ele não tiver Vou puxar Vou verificar De puxar Para comunicação Se o ônibus Não tiver mais Possibilidade de Utilização Que se faça É de restaurar Ou então vem de restaurar Restaurar Ou arrumar outro Porque É mais útil Acho que o caminhão É bem mais útil Nesse patrocinário Vou verificar os dois Mas eu acredito No momento O caminhão É mais útil Correto Perfeito Você pensa no aluguel Dessas estruturas Todas aí Quanto fica Pelo menos aquela De palco Sim De tendas De som De iluminação Estava Olha O último que eu passei Fiquei irritado Combinado Para tudo Que o prefeito Manga está pretendendo Que ele fala Que ele vai inaugurar Vai precisar Vai precisar De uma carreta Sim Eu vou Eu realmente Acho que É só restaurar Sim Eu já vou Se puder Se realmente A cultura Não tiver um projeto Eu vou Mas está combinado Concordo Perfeito O azul Vermelho É bonito Do mesmo jeito Mas se tem As partes técnicas Tudo bem Nossa plenária Mais alguma Mais alguma pergunta Ok Eu quem agradeço Vocês pela parceria A TV Câmara A Rádio Câmara Sempre parceiros Da gente Os secretários Todos aqui na casa Dando entrevistas Informando a população Eu quem agradeço Não tendo mais Temos outros secretários Hoje? Hoje não Depois do golpe? Hoje não Vamos ter na sexta-feira A tentativa Agradeço A presença de todos Em nome do ano Eu só agradeço A todos os funcionários Da casa Que nos ajudaram Fernanda Parabéns pelo trabalho Muito obrigado Nós encerramos Essa audiência pública De hoje Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri